Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês Elogio da Loucura, escrito por Erasmo de Roterdão. Na verdade, Erasmo nem era o nome dele de batismo, né? Ele nasceu provavelmente em 1469, não se tem bem certeza, né? Seus pais morreram quando ele tinha 11 anos de idade, naquela época a Europa toda estava sendo atingida pela peste negra, muitas pessoas morreram. E Erasmo acabou adotando esse nome, Erasmo de Roterdão, porque ele nasceu próximo à cidade de Roterdão. Na verdade, ele nasceu em Golda. Dizem que a sua mãe era filha de um médico que não aceitou a gravidez dela, porque o pai de Erasmo era um possível padre. E esse homem foge, né? Ele foge da cidade quando sabe que a moça está grávida e volta anos depois. Eles acabam morando juntos, os três, né? Apesar de nunca ter casado com a mãe do Erasmo. Mas aí, aos 11 anos, os pais acabam morrendo e a educação fica a cargo dos monges. Tanto que Erasmo vai ser iniciado nas escritas, toda a sua educação vai ser dada pelos monges. Esse meu livrinho ali é da LPM, aquela coleção pocket de bolso, né? E ele tem lá no final uma cronologia do escritor. Então, a gente vai ter lá que em 1484, Erasmo fica órfão de pai e mãe. Eles morrem com algumas semanas de intervalo, né? Em 1485, ele vai morar num convento, né? Não por vocação, mas porque era a única saída que sobrava pra ele. Já que a família da mãe não tinha reconhecido o menino, porque considerava ele um filho ilegítimo, um filho bastardo, ele só tinha, então, a igreja pra poder se apoiar. E aí, um bispo leva ele pra Paris, onde ele vai estudar numa escola muito renomada, porém, a comida do internato fazia muito mal pra ele. Ele começou a ficar desnutrido, ele se recusava a comer, e ele acaba ficando, inclusive, doente. Erasmo de Rotterdam se torna padre e ele começa a escrever muito. Ele é um filósofo, ele é um teólogo, ele começa a produzir muito. Com 20 anos, ele já tinha escrito dois livros. E esse livro aqui, Elogio da Loucura, é um livro que ele vai escrever com 46 anos de idade. E é muito engraçado, porque na contracapa já diz o seguinte, ó. Que a loucura era vista como uma doença, como algo muito ruim, algo muito negativo e indesejado. Porém, ele acaba percebendo que, sem um pouquinho de loucura no ser humano, muitas ações, muitos desafios não teriam sido enfrentados. E, então, ele resolve escrever uma sátira, né? Assim, de uma forma muito engraçada, falando que todo mundo tem um pouquinho de loucura e que isso, inclusive, está escrito num dos livros da Bíblia. No Eclesiastes, capítulo 1, versículo 15, vai dizer que o número de loucos é infinito no mundo, né? Então, é bem interessante esse livro, tu ri o tempo todo. E você fica pensando se a loucura não tem um pouquinho de razão nas coisas que ela escreve aqui. Porque ele dá à loucura um ar de personagem. É como se fosse uma pessoa, uma filha de um Deus, que está ali escrevendo a sua história e se valorizando. Dizendo que ela é muito importante para aquela sociedade. Erasmo de Rotterdam vai dedicar esse escrito ao seu amigo, ao Thomas Morey. Que depois, lá na época do rei Henrique VIII, ele acaba sendo morto porque ele não reconhece uma nova religião, né? O protestantismo. Ele continua defendendo o catolicismo. E ele não concorda que o rei se case novamente aos olhos da igreja. Como o rei não queria, mas a sua primeira esposa estava apaixonada pela segunda, ele faz toda uma reforma ali da igreja. Acontece muitas coisas e o seu amigo Thomas Morey acaba morrendo. Ele é enforcado, decapitado em praça pública. Mas voltando então ao Erasmo de Rotterdam, tem várias passagens aqui nesse escrito que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, começa a primeira parte, já a loucura dizendo de onde ela é. Quem são seus pais e por que ela é tão famosa, ela é tão especial. Eu até tomei nota aqui pra não me perder nas páginas, né? Então, diz assim, lá na página 19, que o seu pai é o deus Plutão. E aí, então, o deus Plutão é aquele que governa o lugar mais sombrio da mitologia grega. É para onde vão as almas dos mortos. E o seu pai Plutão, ele acaba se relacionando com a ninfa mais linda, que se chama Neotetes. E a Neotetes, ela era muito jovem, ela era muito bonita. Então, da junção dessa ninfa maravilhosa com esse deus sombrio, nasce a loucura. E a loucura, ela é filha do prazer com o amor livre, que nasceu nas ilhas afortunadas. Olha só onde é que a loucura disse que nasceu, né? Ela foi amamentada por Matt. E aí, então, ela vai falar de alguns outros símbolos, de outros personagens da mitologia grega. Vai falando ali um pouquinho sobre a sua embriaguez. Por que ela é assim, daquele jeito, meio louquinha, meio alucinada. Onde todos os mortais acabam tendo contato com ela em algum momento da sua vida. Durante todo o livro, o escritor, o Erasmo de Roterdã, ele era filósofo, ele era teólogo. Então, ele tinha muito conhecimento de outros filósofos humanistas. E ele vai trazer aqui pensamentos de outros filósofos. Uma das citações que ele coloca é que como é bom viver, mas sem sabedoria. Porque esta, a sabedoria, é o veneno da vida. E que a gente viver com o quê de loucura nos faz muito mais feliz. E ele começa a provar, capítulo pós capítulo, que a loucura está de bem com a vida. E que se não houvesse a loucura, muitos homens não teriam ido para a guerra, muitos homens não teriam se casado. Porque precisa um pouco de irresponsabilidade, coragem e doidice para poder assumir riscos que, de fato, poderiam causar muito mal. E o tempo todo, o autor tenta nos convencer que a loucura é o ideal. E ele começa a buscar lá na infância toda a loucura que as crianças têm. Por elas não terem a sabedoria e o conhecimento de mundo, elas se arriscam muito mais. Elas são mais felizes, elas dão risadas gostosas. Porque elas ainda não têm toda aquela percepção dos deveres de um cidadão. Ao mesmo tempo, ele vai fazer um contraponto lá na velhice. Que o velho, ele já tem uma sabedoria acumulada. E ele já vê que muitas coisas que ele se tolia, que ele não se permitia durante o seu tempo de adultez, ele acaba deixando para um lado. E aí, quando ele é velho, ó, ele fala o que ele quer, ele faz o que ele dá na telha. E isso deixa o velho muito mais feliz também. Ele conta histórias dos loucos, das pessoas que vivem em manicômios, que são muito mais felizes do que as pessoas sãs. Então, isso te faz pensar e refletir o tempo todo. Apesar de ser uma sátira, de ter um ar bem engraçado, a gente compra a ideia do autor e a gente já está quase achando que a loucura que é o ideal na nossa sociedade. Depois, ele começa a relacionar a loucura com as profissões. Quais profissões necessitam de um quê de loucura? E aí, ele vai falar dos alquimistas. Que tu tem que ser um gênio, tu tem que ser criativo, tu tem que ter aquele sonho, aquela utopia, de que vai conseguir descobrir o elixir das coisas, do ouro, da vida eterna. E que só uma loucura para poder, assim, viver dentro de um alquimista. E que uma pessoa que fosse um pouquinho de sã consciência, saberia que várias das suas invenções não vão adiante. Então, ele faz muita crítica, de forma engraçada, a essa profissão alquimista. E ao longo do livro, ele vai comprovando essas teorias. Ele vai mostrando que os tolos, que as crianças, que os velhos, são muito mais felizes porque eles têm um quê de loucura. Como eles têm um pouquinho de ignorância, eles vão agindo conforme eles acham que tem que ser. Para depois serem recriminados e orientados na sabedoria. Então, ele fala o tempo todo que a loucura, ela dá graça na vida. É ela que faz as pessoas felizes. Vale muito, muito a pena essa leitura, viu? Gente, essa loucura, ela é tão inteligente, que olha só como ela se justifica dos seus pecados. Lá na página 122, Erasmo de Roterdã vai escrever assim. Mas eis aqui outra prova que talvez não parecerá completamente desprezível. A loucura deve gozar de um grande favor no céu, pois diariamente é perdoada de faltas que jamais se perdoariam a um sábio. Assim, quando a sabedoria faz um homem cometer alguma tolice, ele atribui imediatamente a loucura, protegendo-se do castigo junto a essa deusa. É assim que Saúl desculpou-se junto a Davi. Está se vendo, diz ele, que agi como um louco. É assim que o próprio Davi procura apaziguar o senhor irritado, exclamando. Senhor, peço-vos que apague essa iniquidade da conta, pois foi a loucura que me fez agir. Então, ele começa a citar passagens bíblicas, passagens históricas, de que todos os homens, inclusive os mais sábios, têm um pouquinho de loucura, sim. De fato, a loucura faz parte do processo civilizatório, né? Que desde o início dos primeiros homens, conforme foram se constituindo e aceitando as leis de Deus, sempre teve um louco lá, alguém que desafiou, alguém que foi por outro caminho e que foi, de certo modo, mais feliz. Como se os tomos e os loucos andassem juntos, no mesmo barco. E depois de estar vendendo essa ideia muito bem, Erasmo de Rotterdam chega lá no final dizendo que a loucura, ela é feminina. É uma personagem mulher, percebo que aguardais uma peroração. Mas, em verdade, estáis muito enganado se achais que guardei na memória todo o palavrório que acabo de vos declamar. Os gregos diziam outrora, Depois de ter ficado órfão, né? Erasmo de Rotterdam, ele começa com um lado mais sério, mais sombrio em seus escritos. Tanto que eu anotei aqui algumas de suas obras, ele escreve, por exemplo, O Desprezo do Mundo, O Bem da Paz, para daí ele chegar numa coisa mais engraçada, mais dinâmica, onde ele mesmo vai ser um pouquinho louco, ser extravagante nos seus escritos. Então, é interessante a gente saber como é que um pensador, um teólogo, um filósofo, lá do século XVI, finalzinho do século XV, início do século XVI, produzia os seus escritos e pensava acerca daquela sociedade que era muito hipócrita. Seus livros já são domínio público, então a gente consegue ler vários de seus escritos na internet. É só a gente colocar ali um nome, Erasmo de Rotterdam PDF, e aparecem vários. Eu vou deixar aqui nos cards o link de acesso a esse livro. Acho que vale muito a pena vocês lerem, tanto para se divertirem quanto para pensarem. Porque às vezes a gente se exige tanto, a gente quer tanto ser certinho, quer tanto fazer as coisas corretas, andar na linha, quando um pouquinho de loucura faz bem. É isso, gente, eu vou me despedindo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido a história de hoje, né? Elogio da loucura de Erasmo de Rotterdam. Fica o meu abraço para vocês, um bom domingo, e a gente se vê na próxima história. Tchau, tchau!